A pedagogia forma profissionais capacitados para atuação em ensino, em pesquisa, em gestão de espaços escolares e não escolares, onde o centro do processo seja o ato educativo. Então é um curso com uma formação, de uma certa forma, bastante ampla, que dá muitas possibilidades de trabalho, tanto para o acadêmico, já ainda em processo de formação, quanto para o egresso. Os nossos alunos, os nossos acadêmicos têm, desde o início do curso, muitas oportunidades de trabalho. O espectro de atuação, tanto do acadêmico, quanto do egresso do curso de pedagogia, é muito vasto, é muito amplo, existem muitas oportunidades. Teoria e prática estão sempre caminhando juntas. Então, desde o início do curso, o acadêmico tem a oportunidade de vivenciar atividades em diferentes espaços educativos. Uma das preocupações do curso de pedagogia da Univates tem sido formar um profissional que possa desconfiar das certezas e das formas prontas. Existem muitos clichês na área da educação. A área da educação é permeada por muitas questões do senso comum que a gente tem tentado desconstruir para poder vislumbrar uma docência mais alegre, uma docência inventiva, uma docência criativa, que, de fato, seja formadora de um outro profissional da área da educação, um profissional comprometido com o seu fazer e feliz com aquilo que ele faz. Obrigado. 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 Obrigado.